Começa agora mais uma edição do programa Paideia, seu encontro semanal com a cultura científica. No programa de hoje, a gente fala, como não podia deixar de ser, do incêndio que destruiu o Museu Nacional. E na entrevista a gente conversa com o professor Marcos Ortiz, do Departamento de Gerontologia da UFSCar, sobre o uso de derivados da maconha com fins terapêuticos. Fique com a gente. Muito boa noite. A gente começa agora mais uma edição do programa Paideia, uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade da UFSCar, o LAB, e do CDMF, que é o Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais. O programa vai ao ar todas as terças-feiras, nas redes sociais, no site do LAB, e às 8 horas da noite também na Rádio FSCar, em 95,3 FM, no site www.radio.fscar.br e pelo aplicativo. Hoje eu apresento o programa sozinha. A professora Dilso está no Rio de Janeiro participando de um evento de divulgação científica, sobre o qual eu falo um pouco depois. Mas, como não podia deixar de ser, eu começo o programa falando da tragédia que atingiu não só a ciência brasileira, a cultura, mas o patrimônio histórico e cultural de todo o país e da humanidade como um todo, no dia 2 de setembro, o incêndio no Museu Nacional. Desde aquele trágico domingo, não há quem não tenha ouvido falar que, aos 200 anos, o Museu Nacional era a mais antiga instituição científica brasileira, fundada por Dom João VI, e que abrigava cerca de 20 milhões de itens, a maior parte agora reduzida às cinzas. Muitos também sabemos que estavam lá no Museu Nacional o meteorito do Bendegó, Luzia, os esqueletos de alguns dinossauros. Essas foram informações repetidas à exaustão, embora na quarta-feira, quando eu preparei a coluna, outros assuntos já começassem a tomar o lugar do fogo na Quinta da Boa Vista. Nessa edição de Mediciência, então, eu falo das reações ao incêndio e, especialmente, sobre as relações que a gente pode construir entre passado, presente e futuro. Vamos conferir. O olhar para o passado, para a história do prédio que abrigava o Museu Nacional, para a antiguidade do seu acervo e também para as memórias das pessoas que visitavam ou trabalhavam no museu, foi esse olhar que dominou o noticiário sobre o incêndio. O mais raro foi o olhar para o futuro, para todo o conhecimento que não vai ser produzido porque o museu queimou. Em um dos primeiros textos publicados, Reinaldo José Lopes, na Folha de São Paulo, tratou dessa questão, falando dos holótipos, exemplares de plantas e animais que são usados na classificação de novas espécies. O jornalista voltou ao tema em uma matéria em que registrou a perda de material arqueológico da região de Santarém, no Pará, cujo estudo vinha evidenciando a existência de sociedades indígenas muito mais complexas do que se imaginava na Amazônia pré-colonização. No entanto, a coleção de etnologia indígena, incluindo os registros sonoros e escritos de povos e de línguas que já não existem mais, não recebeu a mesma atenção que o Bendegó, Luzia e os dinossauros. Assim como pouco se falou dos quase 100 docentes e mais de 500 estudantes de mestrado e de doutorado que agora ficam sem pesquisa e sem lar. Essa dialética entre passado e futuro perpassa outros aspectos do discurso e das reflexões sobre o incêndio no museu. Quando o fogo arde, torna-se onipresente a alcunha de tragédia anunciada e, ao mesmo tempo, o jogo de empurra entre as autoridades responsáveis. Todo mundo já sabia que a tragédia podia acontecer e cada um atribui a causa àquilo que melhor lhe convém, especialmente por causa do contexto eleitoral em que a gente vive. Metáforas não faltam, mas algo me parece consenso entre as inúmeras vozes que se pronunciaram sobre a tragédia. O incêndio no Museu Nacional é o símbolo perfeito para um país que não cuida da sua história e da sua memória. Resta, no entanto, entender por quê. O filósofo alemão Theodor Adorno abordou a questão da memória, afirmando, na década de 1960, que a não repetição de Auschwitz dependia do reconhecimento das forças sociais que permitiram a sua existência e que ainda estavam, ou estão, presentes, podendo levar de novo à barbárie. No seu O que significa elaborar o passado, Adorno diz que, no fundo, tudo dependerá do modo pelo qual o passado será referido no presente. se permaneceremos no simples remorso ou se resistiremos ao horror com base na força de compreender até mesmo o incompreensível. Esquecer serve aos poderosos, nos deixando como única opção a adaptação ao existente e a consequente possibilidade de repetição do passado que se pretendia esquecer. A incapacidade de aprender com o passado permitiu o incêndio no Museu Nacional e a perda do Museu Nacional cria novos obstáculos ao esforço de elaboração de uma história de desigualdade e de injustiça para a construção de um futuro que seja diferente. Mas obstáculos devem ser superados e se a gente quiser um país diferente, a gente precisa resistir além das manifestações indignadas nas redes sociais, da gritaria como registra o antropólogo Eduardo Viveiros de Castro. Nas tentativas de atribuir sempre ao outro a causa do fogo no Museu Nacional e nos outros museus que arderam antes dele, sobrou para os cidadãos e para a sociedade civil. Essa culpa distribuída não existe, é retórica que dificulta a identificação dos verdadeiros responsáveis. Mas existem sim coisas que cada um de nós pode fazer em prol dos museus brasileiros. Dentre elas, uma das principais é a cobrança e a fiscalização das promessas vazias que são feitas no calor da hora e nunca é demais lembrar das eleições. Outra coisa fundamental é a cobrança também de que o assunto não caia no esquecimento, inclusive da mídia. O jornalista Bruno Bogossian registrou que a imagem do meteorito do Bendegó sobre as cinzas logo na entrada do Museu Nacional pode dar a impressão de que ele caiu ali destruindo tudo em volta. que, além de marca desse passado que a gente não deve esquecer, o Bendegó seja símbolo de resistência, de resiliência e que ele possa ser pedra fundamental não só da reconstrução do Paço de São Cristóvão, mas também de um projeto coletivo de país que emerge da visão crítica do passado. Boas leituras e até a próxima semana. Estamos de volta aqui no Paideia e uma coisa que eu não poderia deixar de registrar, de elogiar, inclusive, é o esforço que foi possível perceber dos jornalistas, dos diferentes veículos de imprensa para ter diferentes olhares para a questão do Museu Nacional. A quantidade de matérias foi muito grande, o que, inclusive, deixou bem difícil o meu trabalho de escrever a coluna. Muitas coisas acabaram ficando de fora e uma das coisas que eu gostaria de registrar é um clichê, mas é também uma das ações que nos cabe de valorização dos museus brasileiros, que é não deixar para depois aquela visita que a gente sempre quis fazer e procurar também saber quais são os museus, os acervos, as galerias na sua cidade e visitar esses espaços. A questão do esquecimento da gente achar um jeito de ser fiscal das medidas de segurança, dos investimentos, da existência de uma política de gestão, de manutenção dos museus brasileiros também é algo que eu volto a destacar, especialmente nesse momento de eleição. A gente teve, inclusive, isso também ficou de fora da coluna, matéria sobre os programas dos candidatos à presidência da república, quem tratou, essas matérias identificam quem tratou da questão dos museus e a SPPC, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, também separou a parte sobre ciência e tecnologia, então uma coisa mais ampla nos programas de governo dos diferentes candidatos e candidatas. A gente também tem uma matéria falando, e é uma coisa que a gente já ouve há algum tempo, de uma bancada da ciência, que são candidatos, pesquisadoras, pesquisadores que resolveram se candidatar nessas eleições de 2018, e é claro que é importante que eles levem as pautas que são próprias do universo da ciência e da tecnologia para o executivo, para o legislativo, mas a gente precisa de mais gente comprometida com essas pautas, então não só os próprios candidatos, pesquisadores, para evitar catástrofes como a do Museu Nacional. E não foi só de más notícias, má, não, né, não dá nem para a gente classificar essa notícia do Museu Nacional, mas também no Rio de Janeiro, ali do ladinho, no Museu do Amanhã, a gente teve um evento importante sobre divulgação científica acontecendo e por que que eu relaciono essas coisas, porque no meu entendimento divulgar a ciência, esse fortalecimento da cultura científica que a gente sempre fala é fundamental, inclusive, para que se cuide melhor dos museus de ciência. Esse evento é o evento em que o professor Adilson esteve participando na semana do 7 de setembro, um evento promovido pelo Instituto Serrapilheira, chamado de Camp Serrapilheira, que selecionou 50 divulgadores de ciência de todo o Brasil e eles passaram quatro dias, no momento que eu gravo, eles estão lá durante quatro dias assistindo palestras, conhecendo iniciativas de divulgação científica de vários lugares do mundo, mas principalmente apresentando as suas iniciativas, se colocando em diálogo para planejar e novos projetos. Então, certamente, a professora Adilson volta de lá com várias novidades que a gente deve falar aqui no próximo programa. E agora, para encerrar esse primeiro bloco do Paideia e se preparar para a conversa sobre saúde mental, gerontologia, o uso de derivados da maconha para fins medicinais, antes disso, então, a gente recupera uma reportagem da cobertura da reunião anual da SPPC que aconteceu aqui na UFSCar em 2015. justamente essa reportagem fala sobre o papel dos centros e museus de ciência na disseminação do conhecimento científico. A gente volta já. Atuantes na popularização da ciência e tecnologia no Brasil, os museus e centros de ciência são instrumentos importantes para a divulgação do conhecimento, construção da cultura científica, para a cidadania e auxílio ao aprendizado. Segundo Luísa Medeiros Massarani, da Rede de Popularização de Ciência e Tecnologia da América Latina e do Caribe, a Rede Pop, e do Museu da Vida da Fiocruz, os impactos desses espaços na educação e na sociedade são muito positivos. Que existe impacto, pelo menos nesse grupo que estava na sala, que é o pessoal de Museus de Ciência, a gente não tem dúvida, né? Um desafio importante, e isso não é um desafio brasileiro, é um desafio mundial, é como é que a gente mede isso, como é que a gente mostra isso, como é que a gente convence os tomadores de decisão sobre isso. Esse tem sido uma preocupação, inclusive, das redes de divulgação científica, das redes de museu de ciência do mundo inteiro, a gente tem, nós juntos, as diferentes redes de divulgação científica e de museus de ciência, nós juntos fazemos o Congresso Mundial de Museus de Ciência, e esse tem sido um desafio. Então, a gente está tentando criar alguns mecanismos para mostrar esse impacto social, não só do ponto de vista quantitativo, mas também do ponto de vista qualitativo. Para a Luísa, não basta ensinar o conteúdo científico teórico, é preciso instigar o aprendizado de maneira lúdica, despertando assim o interesse, provocando questionamento, a curiosidade e promovendo diferentes tipos de interação. Eu particularmente defendo que o Museu de Ciência está ok, que as pessoas vão no Museu de Ciência para aprender, está ok que a gente, nos nossos museus, a gente tenha exposições que expliquem as coisas, que os nossos mediadores expliquem as coisas, mas isso não é suficiente. Eu particularmente defendo que o Museu de Ciência é um espaço de conversa, é um espaço de discussão sobre temas de ciência e tecnologia que têm impacto na sociedade. Luísa conta que o número de museus e centros de ciência no Brasil cresceu consideravelmente nos últimos anos. O Brasil, o primeiro museu pensando em museu interativo, o primeiro foi de 82. A gente, hoje em dia, já aumentou muito esse número. Eu acho que a questão talvez seja menos o número, mas onde eles estão. O que a gente percebe é que eles estão profundamente concentrados numa só região do Brasil, que é a região sudeste. Então, se você vai para a Amazônia, por exemplo, você vê lacunas importantes, assim, você conta nos dedos os museus que tem na região norte, no nordeste também é bem menos que no sudeste, o sul também tem menos museus. Então, assim, eu acho que a questão é essa, como é que a gente pode aumentar esse número, como é que a gente pode ter iniciativas itinerantes para pegar o interior do país e como é que a gente pode envolver a sociedade de uma maneira mais ampla. Marcos Ribeiro, professor de física de uma escola pública em Petrolina, Pernambuco, esteve em São Carlos para participar da SBPC e contou que desenvolveu um museu de ciências na escola na qual leciona. Ele conta que a ideia de criar o museu surgiu a partir da iniciativa de construir experimentos de física. Bom, por ser uma escola em tempo integral, nós tínhamos a sugestão de construir experimentos. Então, os alunos gostaram, começamos com dois alunos, hoje temos 80 participantes do museu. Ele funciona nas quartas-feiras, que é um horário que a gente tem para trabalhar. Então, outras escolas descobriram esse museu e já estão indo visitar as escolas e muitas vezes a gente sai da escola para ir para outras escolas fazer visitação e dar formação para outras escolas. A reunião da SBPC conta com alguns museus itinerantes. Esse, por exemplo, é o ponto FMG da Universidade Federal de Minas Gerais. A carreta tem seis salas interativas e nessa primeira sala os visitantes têm a sensação de estar num útero. O museu foi concebido justamente para poder levar a lugares mais distantes o conhecimento científico e a oportunidade das pessoas vivenciarem o que geralmente ficam nas capitais. O projeto foi concluído em 2012 e desde lá a gente está fazendo primeiro pensamos em fazer viagem só para o estado de Minas Gerais mas extrapolou isso já fomos para o Acre na SBPC do Acre na SBPC de Recife e outras localidades também. Vamos para São Paulo estamos também indo para São Sebastião do Paraíso Paraná e todo lugar que a gente chega a gente consegue fazer com que não só as escolas visitem o museu mas a população também parece que está muito envolvida nas ciências o porquê da ciência e como ela pode nos ajudar no dia a dia a gente não quer ver se o museu para ficar parado dentro de uma universidade a gente quer disseminar divulgar o conhecimento científico e fazer com que as pessoas tenham oportunidade de ver projetos acadêmicos de ponta que estão sendo desenvolvidos dentro da universidade Durante a SBPC também foram lançados os guias Centros e Museus de Ciência da América Latina e Caribe e Centros e Museus de Ciência do Brasil 2015 que contam com uma relação extensa de locais de divulgação da ciência como observatórios jardins botânicos aquários instalações itinerantes zoológicos e associações que atuam na popularização da ciência e tecnologia A terceira edição do Guia Brasileiro traz informações de 268 espaços científicos culturais Já o Guia de Centros e Museus de Ciência da América Latina e do Caribe traz 470 museus de 22 países Música Estamos de volta aqui no Paideia Hoje na entrevista eu converso com Marcos Ortiz Niziara Chagas docente do Departamento de Gerontologia da UFSCar que atua no programa de pós-graduação em Gerontologia aqui da Universidade e também como colaborador no programa de pós-graduação em Psicologia da UFSCar e na pós-graduação em Medicina na área de Saúde Mental da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP Professor Marcos muito obrigada por ter aceito o nosso convite é uma satisfação grande recebê-lo aqui hoje no Paideia Boa noite eu que agradeço Mariana de estar podendo participar e falando um pouquinho aqui das pesquisas que a gente desenvolve aqui em São Carlos Uma das pesquisas sobre a qual a gente vai falar são várias pesquisas na verdade com o canabidiol mas antes de falar do seu trabalho especificamente eu queria que a gente situasse eu ouço a gente vê cada vez mais notícias saindo sobre novas pesquisas com canabinoides também a discussão sobre a regulação eu queria que você apresentasse um pouco quais são os potenciais que tem sido observados o que os estudos tem buscado em relação ao uso dos canabinoides com fins terapêuticos essa história dos canabinoides ela é uma história antiga então se observou que a maconha especificamente ela tinha alguns efeitos terapêuticos depois ela passou a ter um uso mais recreacional e se descobriu que poderia ser usado outras medicações com surgimento e aí ela foi proibida mas mesmo assim alguns estudos tanto com o uso da canabins ativa da maconha quanto os seus derivados alguns derivados aí derivados talvez os principais é o canabidiol e o THC então teria efeito em algumas em algumas situações aí então por exemplo um efeito bem conhecido efeito antiemético então para enjôo para náusea em síndrome consultiva em esclerose múltipla tem um efeito que pode estar sendo usado e aí no Brasil e aí isso talvez a discussão tenha voltado por causa disso principalmente um efeito em epilepsia infantil em casos refratários que não respondia aos anticonvulsivantes atuais se observou que o número de crises poderia diminuir e aí toda essa a questão da regulação aí para a importação do canabidiol surgiu nesse contexto você me contava antes que hoje em dia só o que a gente tem no Brasil é o medicamento que é importado para esses casos muito específicos o restante da regulação ainda está por ser feita isso é isso começou principalmente com o canabidiol então o canabidiol nesse caso de epilepsia que foi o que foi que se pode importar através de uma série de formulários que se preenche na Anvisa e aí você consegue importar com relatório médico etc e aí você consegue importar mas não existe uma produção no Brasil todos esses componentes eles tem que ser importados e aí especificamente o canabidiol então ele teria que ser importado e para a pesquisa a mesma coisa para a pesquisa a mesma coisa é que para a pesquisa a gente consegue com essas empresas então antes da regulação você consegue um patrocínio de uma empresa que faz canabidiol em outro país por exemplo nas nossas pesquisas a gente conseguia com uma indústria farmacêutica alemã ela mandava e a gente conseguia fazer a pesquisa e a sua pesquisa especificamente então é com canabidiol em pessoas com a doença de Parkinson e aí relacionado principalmente a ansiedade e aos tremores eu queria que você contasse um pouco que estudo é esse como ele está desenhado quais são os seus objetivos e que etapa vocês estão se já há resultados e também que contexto eles se inserem eu imagino que haja uma história já por exemplo de pesquisa do canabidiol com pessoas com Parkinson então essa história com Parkinson ela começou lá em 2009 então eu ainda estava no mestrado doutorado então o Parkinson ela é uma patologia que ela é caracterizada principalmente por sintomas motores então talvez o que a gente mais conheça é o tremor tremor em repouso mas você tem outros sintomas bradicinesia instabilidade postural etc só que alguns algumas alterações alguns sintomas não motores eles são muito comuns em pacientes com doença de Parkinson entre esses sintomas psicóticos então a pessoa ter alucinação ter delírio então em 2009 a gente desenhou um trabalho que era um trabalho na verdade foi uma série de casos que a ideia seria a gente vai dar o canabidiol por quê? para pacientes com Parkinson porque a gente não pode dar as medicações disponíveis são antipsicóticos algumas até pode mas com quantidade de efeitos colaterais bem altas porque ela atua no mesmo receptor no receptor dopaminérgico nós vamos dar o canabidiol já que ele tinha algum efeito antipsicótico para ver se eles melhoravam os sintomas psicóticos em pacientes de doença de Parkinson porque a gente teria muito menos efeitos colaterais e nesse estudo especificamente os pacientes que tinham sintoma psicótico e tinham doença de Parkinson eles melhoraram dos sintomas psicóticos e melhoraram de alguns sintomas motores que isso foi uma espécie de surpresa isso foi uma surpresa então esses outros trabalhos eles surgem nesse contexto a partir desse trabalho a gente falou assim não então vamos testar o canabidiol em pacientes com doença de Parkinson isso não tinha sido feito ainda no mundo então a gente fez um trabalho um estudo pequeno duplo-cer com 20 pacientes então tomava placebo canabidiol em duas doses para ver se tinha efeito no sintoma motor e a gente avaliou um monte de outros sintomas inclusive com ressonância estudo de sono polisonografia e o que a gente percebeu que esses pacientes apesar de não ter diferença talvez pelo N pequeno no sintoma motor eles relatavam uma melhora grande na qualidade de vida e principalmente num aspecto que era um aspecto de bem-estar emocional e aí nesse contexto surge esse outro trabalho que a gente está desenvolvendo aqui então esse trabalho inicial foi até o meu trabalho doutorado então que a ideia seria o que? então se ele não está melhorando exatamente os sintomas motores talvez por uma limitação até da escala a gente pensou assim então vamos testar em sintomas não motores no caso a gente resolveu testar na ansiedade numa dose única num teste que a gente já trabalhava lá que chama teste de simulação de falar em público é um teste que a gente coloca a pessoa na frente de uma televisão pede para ela fazer um discurso e vai medindo a ansiedade dela ao longo do teste isso porque é uma situação que gera que gera ansiedade e a ideia foi o que? então quando então talvez a pessoa não teve melhora no motor mas ela percebe a melhora a melhora foi percebida talvez porque em situações que ela tinha alguma coisa emocional o tremor aumentava então a gente traçou isso tudo pensando assim então vamos ver se melhora a ansiedade já que tinha muito estudo canabidiol falando que melhorava a ansiedade em outras pessoas não com patologia como essa de Parkinson mas com transtorno de ansiedade ou sem patologia nenhuma e vamos aproveitar e ver se ela melhora o tremor quando a pessoa está ansiosa porque quando a pessoa tem Parkinson e ela fica ansiosa o tremor dela aumenta então a gente tinha dois objetivos específicos a gente dava canabidiol e no teste de simulação a gente verificava se a ansiedade diminuía e se o tremor diminuía a gente fez a coleta mais ou menos um ano a gente terminou de fazer a coleta e como esperado isso comparado com o grupo placebo né então como esperado a ansiedade diminuiu isso é um negócio que a gente esperava isso já que o canabidiol nesse modelo de teste de simulação para falar em público ele diminui em outras em outras amostras mas também a gente usou um sensor de acelerometria no dedo do participante com doença de Parkinson para ver se o tremor dele durante o discurso ou no momento que ele ficava mais ansioso também diminuía e aí também diminuiu então isso o resultado nosso é bem interessante a gente está com um artigo pronto para submeter por quê? porque provavelmente essa diminuição a percepção de que ele tinha um bem-estar emocional provavelmente está relacionada a diminuição da ansiedade e consequentemente uma melhora no tremor porque ele diminuía a ansiedade ao longo do período que ele tomou no estudo inicial seis semanas e agora a gente testou em dose aguda então colocamos mais um tijolinho lá para para ver o que a gente vai fazer futuramente e você fala em medida de ansiedade a ansiedade é pelo relato a gente mede de duas formas então a gente faz por uma escala é uma escala que a pessoa é uma linha e aí tem dois adjetivos do lado ela vai colocar como ela está sentindo naquele momento então nesse teste de simulação de falar em público essa escala que são 16 questões ela está validada então se for olhar a curva do teste de simulação ela realmente ela chega normalmente no dia lá que ela vai fazer o experimento ela chega um pouquinho mais ansiosa não conhece o lugar ela diminui a ansiedade aí parece que ela tem que fazer o discurso da ansiedade ela vai lá em cima aí a gente durante o discurso a gente aplica a escala de novo ela diminui um pouco depois do discurso acaba a gente mede mais duas vezes ela diminuiu mais a ansiedade então isso o modelo é esse então a gente mede dessa forma e a gente mede fazendo medidas de pressão arterial batimento cardíaco então tem uma avaliação que é mais subjetiva e outra que é mais objetiva e só pra gente explicar também pra quem não sabe você falou várias vezes no controle com o grupo que tomou placebo se você puder falar um pouquinho o que é isso por que esse grupo controle é importante então como que era o desenho desse estudo ele é um duplo cego controlado com placebo e ele é cruzado o que que significa que significa que todas as pessoas que entravam no estudo elas tomavam tanto canabidiol quanto placebo uma dose única no intervalo de 15 dias né por que que o placebo é importante e por que porque pode ser que a pessoa tome placebo tem gente tome placebo e ela melhora também algumas coisas placebo para as pessoas entenderem é algo sem efeito nem açúcar farinha então eu tenho que ter certeza que o efeito do canabidiol ele é maior do que o efeito do placebo né então porque senão eu poderia então só pra gente ter uma ideia vou dar um outro exemplo antidepressivo se a gente for olhar antidepressivo quando você vai estudar pra uma medicação ela entrar no mercado ela tem que ter um duplo cego e comparando uma medicação ativa com placebo o antidepressivo ele tem resposta em mais ou menos 60% das pessoas placebo tem resposta em mais ou menos 30% das pessoas significa que um terço das pessoas melhoram independente de tomar uma medicação com um princípio ativo ou não né porque o placebo tem um efeito cerebral de fato então é por isso então sempre quando você for fazer um estudo com um ensaio clínico o ideal é você ter um outro grupo que é esse grupo controle que toma placebo e uma coisa que eu sempre acho importante a gente tomar cuidado de falar você mesmo colocou agora vocês tem esses resultados vão publicar o artigo e vão ver como essa pesquisa continua a gente pode ter pessoas por exemplo com Parkinson ou familiares que estão nos assistindo agora ou que tem contato com essa pesquisa e cria-se uma expectativa que expectativa pode ser criada quais são os passos para que as pessoas possam por exemplo já se beneficiar desses resultados uma das coisas que eu acho que a gente tem que pensar assim então a gente fez um estudo que é um estudo de administração aguda talvez o próximo passo para a gente ver se de fato ela é efetiva a longo prazo seria fazer um estudo com administração crônica e aí validar esse resultado que a gente está encontrando agora quer dizer a gente encontra que ele tem um efeito em ansiedade então tá a longo prazo se a gente der um comprimido de canabidiol duas vezes por dia durante quatro semanas isso vai ter um efeito de fato em ansiedade quando a pessoa na doença de Parkinson e será que esse efeito que a gente encontra no tremor ele também se mantém ao longo de um prazo maior então acho que aí tem um passo a seguir que é tentar fazer com a administração crônica a partir do momento que a gente encontra que tem um efeito aí talvez poderia ser usado de alguma forma né isso isso é uma outra coisa talvez estudar isso no doença de Parkinson é um negócio interessante porque as medicações disponíveis porque existem medicações para ansiedade né as medicações disponíveis muitas vezes tem efeitos colaterais que que são às vezes alguma pode piorar o tremor medicações ansiolíticas que idealmente a gente não dá para pessoas idosas não que todas as pessoas com Parkinson idosas mas aumenta o risco de queda etc piora a cognição que já é algo que pode acontecer com uma pessoa com doença de Parkinson então a gente teria que avançar um pouquinho nos estudos e aí talvez ter uma indicação mais precisa mas por enquanto isso não está disponível então para Parkinson isso não está disponível para Parkinson apesar dos resultados satisfatórios aí que a gente está encontrando mas que é importante como você coloca fazer esses próximos passos para validar esses primeiros resultados e em termos de Brasil como eu disse inicialmente a gente no mundo mas também no Brasil a gente começa a ver novos resultados o centro com o qual você trabalha o grupo de pesquisa lá em Ribeirão é um grupo importante nessa área como que está a pesquisa com derivados de maconha o canabidiol e o THC no Brasil tem outros grupos estabelecidos como que o país se coloca e também em relação à discussão de regulação então como que você vê qual é a posição do Brasil hoje em produção de conhecimento e nesse caminho para que esse conhecimento esteja disponível também na forma de medicamentos tratamentos aí para a população eu acho que a questão da regulação acho que está isso está sendo bastante debatido atualmente assim né porque isso envolve também uma discussão que é a discussão da maconha descriminalização então o que eu tenho observado é que isso está sendo debatido nos diversos países muitos fazendo então o Uruguai fazendo algumas experiências para ver se isso vai dar certo qual que é a melhor maneira de atuar na regulação da maconha e consequentemente dos seus derivados melhor maneira de produzir como que faz para fazer a importação vai ser desse jeito ou se não vai ser então acho que isso está sendo discutido e no Brasil tem alguns projetos de lei também tem alguns projetos de lei eu acho que isso uma hora ou outra isso vai entrar numa discussão isso já está mas eu acho que a discussão vai ser mais aprofundada né e isso talvez movido por alguns achados de pesquisa né então quando você encontra que tem mesmo a maconha tem alguns efeitos benéficos então isso faz com que a gente fale então e aí o que a gente vai fazer se tem algum efeito benéfico nós vamos proibir como que nós vamos atuar como que vai agir do ponto de vista de política pública para isso então isso é um dos pontos o outro ponto é assim as pesquisas em relação principalmente a questões de transtornos mentais e outros transtornos situações relacionadas a psicopatologia em doença de Parkinson epilepsia etc eu acredito eu acredito que o Brasil ele é bem pioneiro para fazer esse tipo de pesquisa né especificamente com canabidiol né então tem outros grupos trabalhando principalmente em modelos animais então a gente tem grupo na Unifesp na Federal do Rio Grande do Sul então na Federal de Minas Gerais mas em modelos em em clínica e com ensaio clínico eu acho que tem um destaque muito grande o grupo de Ribeirão Preto né então por quê porque lá começou a trabalhar principalmente com transtornos psiquiátric de forma geral ansiedade esquizofrenia transtornos de estresse pós-traumático que é esse que a gente está querendo começar agora transtornos de sono então acho que o Brasil se destaca nesse nesse rol de pesquisas clínicas com canabidiol né então por exemplo a gente vai pensar pesquisa com doença de Parkinson envolvendo ansiedade de psicose essas pesquisas só a gente que está fazendo só a gente que fez aí tem alguns relatos de pesquisas anteriores mas que são casos mais até anedóticos assim tem uma pesquisa que é bem interessante que eles soltaram uma notícia né em 2004 é num país numa cidadezinha da Europa que a maconha podia ter um efeito para a doença de Parkinson um monte isso é um dos primeiros relatos de uso de maconha né não é do canabidiol mas de maconha para pacientes de Parkinson e eles pegaram os pacientes lá começaram a tomar uma colher de chá do estrado da maconha todo dia na hora do almoço e aí tá viram que isso né que era uma notícia que não era bem assim mas mesmo assim um grupo de pesquisadores lá resolveu mandar uma carta para todos as pessoas tinham Parkinson dessa cidade para eles responderem se eles tinham o que eles sentiram e de 40 a 50% acharam que melhoraram né então então esse as pesquisas que a gente tem anterior as nossas são mais ou menos esses relatos que são relatos não é bem uma pesquisa né mas mas que eram indicativos já que poderiam ter alguma coisa ali né algum efeito bom agora eu vou mudar um pouquinho de assunto quando eu apresentei você eu falei você é professora aqui do departamento de gerontologia no curso de graduação em gerontologia lógico que isso tem uma relação com o que a gente estava falando antes mas eu queria falar agora mais especificamente da área da gerontologia qual é a sua especificidade a sua relevância e particularmente a gente estava falando de Brasil também qual é a situação dessa área no Brasil tanto em termos da da sua presença acadêmica né da formação de profissionais e da produção de conhecimento mas também da oferta de serviços à população se já é algo disseminado é então assim um dos pontos é que a população ela está envelhecendo né o Brasil ele passa por um envelhecimento até um pouco mais acelerado né em relação a outros países que talvez já passaram por esse processo então países mais envolvidos passaram por esse processo às vezes de uma maneira até um pouco mais mais lenta né então o Brasil atualmente tem mais ou menos 12% de pessoas acima de 60 anos e obviamente se isso está acontecendo de forma acelerada é mais difícil que a gente tenha serviços para para toda essa população que está envelhecendo né então acho que é um é um campo aí que merece bastante atenção acho que a gente tem alguns serviços disponíveis a gente tem uma política para idoso mas talvez a gente teria que melhorar um pouco né para a gente de fato oferecer o que o que é adequado para uma população específica aí né pelo menos é nessa população assim de 60 anos que vai aumentar e que serviço é esse? Qual é a especificidade? Ele substitui o médico? Ele atua com os outros profissionais da saúde? de o que é a gerontologia então aí é uma outra coisa assim então aí a gente está falando especificamente do gerontólogo né que é um profissional que a gente tem duas graduações no país em gerontologia então academicamente ainda também é algum campo que em construção bem novo e em construção então a gente tem aqui na UFSCar e a gente tem na USP em São Paulo né então a gente tem poucos profissionais formados né o curso aqui na UFSCar começou em 2009 e esse profissional ele vem com uma ideia de que seria fazer a gestão seja ela micro meso ou macro então ele poderia trabalhar tanto com a gestão de um caso clínico então o que que vai acontecer o que que acontece então você vai pegar uma pessoa ali com 70 anos muitas vezes você vai envelhecendo o número de comorbidades de condições clínicas vão aumentando então é um hipertenso diabéticos às vezes começa a ter uma outra patologia algum outro problema e às vezes então pensando em gestão de caso ele vai no médico vai em outro vai no fisioterapeuta vai no terapeuta ocupacional então esse profissional pela sua formação interdisciplinar ele seria um profissional que poderia gerir isso tudo né isso tem em outros países né então ele poderia fazer a gestão desse caso conhecendo a rede que o idoso que ele participa tanto do ponto de vista de saúde mas de outras coisas né qual tipo de interação social que ele faz como que ele tá inserido no meio da família dele então seria um profissional formado pra fazer esse tipo de gestão e ele poderia também fazer por exemplo uma gestão de uma instituição voltada pra idoso centro dia instituição de longa permanência que tá aí aumentando um monte de casa de repouso que a gente vê então por quê porque ele conhece tanto o aspecto biológico psicológico e social então ele poderia atuar nesse tipo de gestão ou tentando implementar política pública relacionada ao idoso né então trabalhar numa prefeitura e tentar desenvolver algum projeto relacionado como cuidar do idoso né então por exemplo poderia trabalhar na prefeitura e ver que algumas pessoas são dependentes e começam a perder autonomia tá poderia ter uma série de profissionais poderiam olhar esse idoso saber quando ele tem que ser institucionalizado se ele precisa mesmo ser institucionalizado porque isso é uma questão que tem que ser pensada também então ele poderia trabalhar nesse tipo de política também né então é um profissional que poderia trabalhar em várias áreas né a gerontologia ela não engloba só o profissional graduado porque ela ela inclui outros profissionais que tem também interesse no envelhecimento e na área né a partir do olhar das suas áreas específicas né isso exatamente e você tem aqui na universidade você dentro de outras atividades coordena um programa de extensão que é o ProVive Programa Viva Bem a Velhice que atividades são realizadas no âmbito desse desse programa e dos projetos então a ideia é difundir o essa ideia do envelhecimento saudável envelhecimento ativo às vezes fazer alguma alguma atividade algum evento relacionado por exemplo ao dia do idoso a divulgar algumas informações relacionadas a condições clínicas que pode acontecer com o idoso é uma atividade que a gente faz a gente está tentando ampliar aí a gente tem um ambulatório na na UZ é que é um ambulatório de psicogeriatria né eu sou psicogeriatra sou médico psiquiatra especialista em psicogeriatria e psicogerontologia então qual que seria a ideia desse ambulatório nosso então seria o idoso vem quando ele ele entra no ambulatório ele faz uma avaliação que a gente chama de avaliação psicogerontológica então a gente avalia principalmente comportamento depressão ansiedade quadro cognitivo se ele tem declínio se ele não tem e aí a gente pode encaminhar tanto para estimulação cognitiva quanto para minha avaliação para fazer um segmento médico quanto para ver como ele pode se inserir na rede para outras coisas que ele que ele poderia precisar não ele precisa de uma psicoterapia ele precisa acompanhar para uma precisa de um grupo precisa ser inserido numa num centro dia numa universidade aberta terceira idade então a gente faz essa avaliação para tentar encontrar a melhor forma e fazer um planejamento de como que ele poderia lidar com essas se ele tiver com esses problemas psicológicos comportamentais que pode estar acontecendo e para para idosos ou familiares que se interessem o caminho para participar o caminho é via SUS então aqui tem são dois caminhos um seria encaminhar do serviço da atenção primária então ele está na unidade básica seria encaminhar para a unidade de saúde escola então seria por essa via e obviamente quem já está em acompanhamento na UZ eles podem entrar no ambulatório via interconsulta então inicialmente via SUS e Marcos nesse contexto do envelhecimento e é uma área que você trabalha também a demência é algo que aparece como uma condição bastante associada e algo que precisa de atenção queria a gente tem alguns minutos ainda que você falasse um pouco da demência em termos dos seus maiores desafios se há prevenção e os desafios em relação ao cuidado ao acompanhamento desses pacientes então com o envelhecimento da população um problema que a gente acaba enfrentando é a demência a demência ela é um diagnóstico de síndrome é um diagnóstico sindrômico que ele é caracterizado por uma perda cognitiva seja qual função memória a linguagem então uma alteração cognitiva um declínio e esse declínio ele leva a um prejuízo da capacidade funcional da pessoa então quando isso acontece a gente tem a gente caracteriza que a pessoa tem demência a mais conhecida é a doença de Alzheimer mas a gente tem outras causas de demência e aí uma coisa interessante que aí vai diretamente em relação à pergunta é que quando a gente vai ver os fatores de risco de demência ele inclui hipertensão diabetes colesterol alto deslipidemia baixa escolaridade a idade que aí não vai ter como a gente mexer mas parte uma administratividade física é uma série de encontros que podem ser prevenidas é então é isso então dos fatores de risco para a demência que inclui a doença de Alzheimer então esses fatores de risco também são da doença de Alzheimer são para a doença de Alzheimer também isso é interessante porque a gente pode achar que a doença de Alzheimer é uma doença que como ela tem um substrato ela poderia não ter uma prevenção porque apareceu lá e a pessoa vai ter não é verdade então essa série de condições todas elas são de prevenção então provavelmente se eu tenho se eu consigo ter programas para hipertensão para diabetes para aumentar atividade física para questão de alimentação para aumentar é que eu vou falar aumentar a reserva cognitiva mas outras atividades de estimulação cognitiva tem estudo por exemplo assim a pessoa que fala duas línguas ela tem menos chance porque provavelmente ela está fazendo coisas diferentes etc então se eu tivesse atuando aqui provavelmente eu ia diminuir o caso de demência lá na frente isso é isso de fato tem acontecido por quê? porque o que se observa? se acreditava que antes como a população envelhecer mais e aumentar e aumentar indefinidamente você vai pegar as pesquisas de prevalência pessoas com mais ou menos 90 anos a prevalência de demência de 90 anos é de mais ou menos 40, 50% dependendo da localidade então é mais ou menos isso ela falou assim então vai aumentar cada vez mais mas algumas pesquisas na Europa e a primeira que saiu foi na Inglaterra mostrando que na verdade as taxas estão diminuindo nesse país porque provavelmente medidas de prevenção elas estão acontecendo em vez de aumentar mesmo com o envelhecimento da população você está diminuindo a prevalência em alguns países para a gente ver como é importante atuar em medidas de prevenção sem dúvida e esses fatores de risco que a gente está falando são fatores de risco que não são nem só para a demência são fatores de risco para infarto para AVC para quer dizer você está mas também para a demência que é algo que a gente ouve falar bem menos exatamente Marcos nosso tempo infelizmente já acabou mas eu acho que a gente pôde conversar sobre uma diversidade de assuntos e quero além de agradecer muito essa oportunidade parabenizar você por esse trabalho nessas várias frentes e com tanto impacto com tanta qualidade muito obrigada eu que agradeço e estou disponível para uma próxima conversa se precisar muito bom com isso a gente encerra então esse programa eu conversei com Marcos Odds do Departamento de Gerontologia da UFSCar Spideia fica por aqui a gente volta na próxima terça-feira mas enquanto isso você pode ficar com a gente no Facebook no Twitter ou pelo e-mail clicsciencia arroba ufscar.br muito boa noite Música 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 Música